Fala galera, beleza? Aqui eu desejo que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estou trazendo para vocês mais um episódio CSGO de Silver à Global Elite galera Seguinte, estamos aqui no episódio número 8 da nossa série Estamos aqui no mapa Mirage E mano, vamos aqui jogar sério por causa que eu preciso ficar em primeiro lugar A gente tem que ir para o Global Elite Vamos ver se alguém aparece aqui, já leva um tiro aqui mano Porque hoje eu estou insano, eu e os caras já estão aqui Nossa, mentira que eu errei esse tiro mano Boa Nossa, eu ia... eu ia chorar mano Aê rapaz 3x3 galera, a partida 3 contra 3 aqui Eu vou comprar até um... isso aqui Beleza, vamos lá 4x1 galera, a gente... eu entrei uma partida e já estava 4x1 Então é... provável que essa... esse vídeo acaba rápido Mentira mano, eu estou muito ruim Nossa velho Galera Estou muito ruim de sniper Boa Boa, finalmente Nossa, quase Aê, boa Errei um monte de tiro mano Estou muito ruim de mira Uma bomba de fumaça aqui Fumaça aqui, só uma Tá bom Vamos mudar... vamos ir por aí de novo Por aqui, pra ver se alguém aparece Agora vamos Esse alguém aparece aqui E se vocês gostam dessa série de CSGO, não se esquece do like, beleza? Que a gente pode estar trazendo mais vídeos de CSGO Eles estão pra cá 3x1 agora galera Foi rápido essa partida Eita, olha ele está pra cá Vamos lá então Ele deve estar na B Qualquer coisa a gente tenta voltar Eita, olha ele está aqui É, isso é embora Eita, olha ele está aqui Eita, olha ele está aqui Eita, olha ele está aqui Boa Ganhamos essa partida Beleza né 6x1 Eu não estou com webcam Eu não estou com webcam por causa que eu não estou com iluminação boa Então, senão vocês não iriam ver nada Então, melhor nem trazer webcam hoje Porque Senão vocês não iriam ver nada né Então, vamos jogar assim mesmo Beleza Eita, prendi aqui Prestar atenção aqui Em 3 lugares que eles podem vir Aqui Eita, que susto o homem Então, bora vir pra cá Já que o cara está indo pra lá né O cara está ali Nem conseguiu mudar de arma Nossa mano Nossa O cara me livrou Que legal hein Boa 7x1 galera Vencendo Está com a minha Dragon Lord mesmo Porque ela é cara Vai ficar com essa daqui mesmo Só vou comprar uma Boma de fumaça Boma de luz Eu não comprei É, eu comprei Vamos ir por aqui de novo Eita Beleza Vamos ver se eles aparecem Eles devem estar pra cá Eles vão vir pra cá Por causa que a bomba está aqui Então Tem que prestar atenção aqui Vamos ver aqui Se não tem ninguém Aqui é bem 7x1 galera Tem primeiro lugar aqui Com 20 pontos O cara não sei onde está Esse que é o problema Ah, ele está aqui Deixa eu vir com minha Dragon Lord aqui Se ele estiver aqui Já era Boa galera 8x1 galera Boa E eu esqueci de falar Que a gente está no competitivo Galera 2x7 Beleza Vamos cá Vamos aqui Vamos aqui Acho que eles não estão aqui Não galera Se eles estivessem Opa Acho que eu vi alguém ali E rapaz Eita Eita Eu ia voltar Caramba Me ceguei toda Aqui Tem outro ali Tem outro Não Tem não Boa galera 9x1 Nossa A gente está Humilhando os caras Aqui Humilhando Os terroristas Aqui Ah não Eu dropei Minha Alp Oh É Minha Alp Peguei Dessa vez Eu vou desse lado Beleza Vou jogar um arco também Só pra ninguém ficar esperto Vou entrar aqui Na base CT Eita Cara está de AK 47 Nossa Cara está de AK 47 Ai Talvez a gente pode perder Essa partida 1x1 Agora Mano Ó Cara já está dando Um tiro ali nele Boa Tiro Ae mano O John O John Ganhou aqui a partida Pra gente Beleza né mano 10x1 Caramba Humilhou legal Hein Esse lado agora Vamos ver aqui se eles aparecem Vamos jogar Bola de fumaça ali Ah já mano Sou muito ninja eles Ai falhou aqui a mira Ae Nossa estou muito ninja hoje Tem mais um? Não tem não Boa galera Mais uma vitória aqui mano 11x1 mano Hei galera Humilhou legal Ah esqueci de comprar Defuse mano Próxima partida Eu vou comprar Comprar um defuse aqui mano Porque Senão não vai dar Tempo de eu Desarmar a bomba Aqui Comprar até isso aqui mano Deu cheio de dinheiro Vamos lá Nossa mano Nem comprei as granadas Aposto que eles estão Pra cá mano Boa Nossa Essa partida Foi muito rápida Quase Só deu um tiro E acabou a partida É Beleza 12x1 Comprar uma desert eagle Também mano Que aí Quando acabar a bala Da Dragão Lore Já vou com a desert Aí é só fazer isso Espera aí Espera aí Nossa mano Por que estou errando os tiros daqui Aqui não vai chegar não Nossa mano Joguei aqui dentro Joguei a granada aqui dentro Da Mano, eu vou de deserto, vamos mais rápido aqui, boa galera, 13 a 1, nossa, a gente humilhou legal os caras aqui, mano, dessa vez eu vou desse lado, vou ficar aqui desse lado mesmo, aqui, granada de luz aqui, não, melhor ali não, uma aqui, não, ainda tem uma, ah, eu não acredito que eles foram eb, mano, ah, bora então, vamos lá, 13 a 1, galera, vamos lá, b então, rápido porque, se não a bomba explode, eu, ah, eu tenho defesa, sim, ainda bem, ainda bem, ainda bem que eu comprei, e com o apoio de vocês, galera, a gente chega aos 50 vídeos de CSGO, ele já tá no, poxa, a bomba já não explodiu, já tá no oitavo vídeo do CSGO, ah, explodiu, mano, 13 a 2, e galera, a gente venceu aqui, se vocês gostaram, já deixe seu like, não se esqueça do favorito, comente, e eu não vou gravar com os terroristas não, porque senão não vai dar, vai ficar muito longo o vídeo, beleza, mas, outro dia eu gravo, com os terroristas, e com essa faquinha nova, galera, que eu, eu ganhei, e galera, o vídeo vai ficando por aqui, tchau, e fui!